Pilatos, Minha e de Raquel. Vamos lá, Gabo? Traz-me a alfa, de alma em malva, a toalha alva, de mim, e agora lava-me as mãos, isso, esprega a palma, até que minha alma, não sinta mais culpa de nenhum. Dos meus atos, afinal, és uma mera escrava, e eu sou Pilatos, és uma mera escrava, e eu sou Pilatos. Traz-me a alfa, de alma em malva, a toalha alva, de mim, e agora lava-me as mãos, isso, esprega a palma, não sinta mais culpa de nenhum. Esfrega a palma, até que minha alma, não sinta mais culpa de nenhum dos meus atos, afinal, és uma mera escrava, e eu sou Pilatos. Esfrega a palma, até que minha alma, não sinta mais culpa de nenhum. Esfrega a palma, até que minha alma, não sinta mais culpa de nenhum dos meus atos, afinal, és uma mera escrava, e eu sou Pilatos. Eu sou Pilatos, és uma mera escrava, e eu sou Pilatos. Eu sou Pilatos, eu sou Pilatos.